TRE do Rio de Janeiro retoma julgamento e governador Cláudio Castro deve perder. Mandato, revista Fórum Ivan Longo, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro retoma nessa quinta-feira o julgamento de duas ações que pedem a cassação do mandato do governador Cláudio Castro, PL do Rio de Janeiro, investigado por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2022 no âmbito de um esquema de folha de pagamento secreta na Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado, o CEPERJ. Não sei se é o CEPERJ ou a CEPERJ, acho que é o CEPERJ. A sessão da corte vai ter início às três horas da tarde, daqui a pouquinho não perca, com o voto do desembargador Marcelo Granado, que na última sexta-feira havia paralisado a análise do caso após pedir vistas. Antes dele, o relator das ações, desembargador Peterson, desembargador Peterson Barroso Simão, havia votado pela cassação de Cláudio Castro. Caso os demais desembargadores sigam o voto do relator, Castro será o sétimo governador do Rio de Janeiro a perder o mandato. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. Então é isso, né? Sétimo governador do Rio de Janeiro a perder o mandato. Mostra que o estado do Rio de Janeiro não sabe onde começa e onde termina. E a milícia no Rio de Janeiro não sabe onde começa e onde termina. E o narcotráfico no Rio de Janeiro não sabe onde começa e onde termina. É uma coisa só, tá ligado? Imagina um gato que é preto, branco e laranja ao mesmo tempo. É o Rio de Janeiro. E aí fica aí essa institucionalidade das instituições que juntas são uma só e não tem ao certo onde começa quem, onde começa outro. Parece que o governador eleito, se ele não for miliciano, ele é caçado pela milícia. Se ele for miliciano, ele é caçado pela justiça. Não sei, não dá pra entender. Não dá pra entender, né? Tem que perguntar pro garotinho, que ele conseguiu ser todos ao mesmo tempo. Bom, ao todo, além do relator que já votou, mais seis desembargadores estão pra votar hoje. Não sei se podem pedir vista de novo, não sei. Mas bom, até a noite de hoje a gente já deve ter uma resposta sobre isso. Ao votar Simão, que é o relator, ele apontou Castro como autor intelectual de um esquema fraudulento de contratação de quase 20 mil pessoas na CPR. E declarou que foi nítido o caráter eleitoreiro do esquema. Ou seja, perto das eleições, o governador articula a contratação de 20 mil pessoas. Quantos votos isso rende? Essas 20 mil que votaram, convence pai e mãe das 60 mil. Ih, fodeu, tá certo? É, é, por aí. Irmão, olha isso, olha a quantidade de votos que o cara pode ter conseguido. Abre aspas. A responsabilidade direta de Cláudio Castro permitiu conduta ilícita. A quantidade exorbitante em 2022 beneficiou os réus. Está caracterizado abuso de poder político. Tal situação quebrou a igualdade de oportunidades aos candidatos e influenciou na livre escolha dos eleitores em dimensão proporcional, declarou desembargador. Além da cassação do Castro, as ações que estão aí tramitando no TRE, também estão pedindo a perda de mandato e direitos políticos do vice, Tiago Pampolha, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, e Alain Borges, ex-subsecretário de Habitação da Secretaria da Infraestrutura. Fica uma dica. Se o presidente da Alerj é do União Brasil, ele tem que ser investigado, mas por uma... Tanta outras por uma... Como eu posso dizer? Um novo leque de crimes, né? Vamos lembrar que o Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão também eram do União Brasil. Mas ok, qual é o caô? Por que ele pode ser cassado? Vamos dar um pouquinho mais... Entrar um pouquinho mais aí no porquê disso tudo, né? Acusação de abuso de poder político e econômico e conduta vedada pelo uso de folha de pagamento secreta. Governador do Rio foi reeleito no primeiro turno. Dá aí lembrar. Com 58,5% dos votos, em meio a um escândalo marcado por funcionários fantasmas na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado. Ceperge. Procuradoria Regional Eleitoral acusa Cláudio Castro e seu vice de manterem uma folha de pagamento secreta com 27 mil cargos temporários na Fundação Ceperge e mais 18 mil na UERJ. O documento informa que os desvios foram auditados pelo Tribunal de Contas do Estado. O texto da ação diz ainda que o esquema foi custeado por recursos obtidos no leilão da campanha da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a CEDAI. E a gente vê aí, né? Os caras aproveitando a privatização da CEDAI para custear um esquema de compra de voto, né? De contratação com caráter eleitoreiro. E é isso aí, Sabesp. Vai lá, pelo mesmo caminho. Tira essa onda aí. Marcelo Freixo, que foi quem disputou o pleito contra Castro, considera muito grave a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual. Abre aspas. A denúncia é muito grave. Envolve quase 40 mil cargos na Fundação Ceperge e na UERJ, que somam mais de 200 milhões desviados. E é isso, né? Se ele não tivesse aí dado esses 40 mil cargos aí, o Freixo tinha sido eleito. Só que não, né, meu povo? Só que nunca. Quem dera, a diferença tivesse sido essa. Castro ganhou no primeiro turno. Tudo bem, né? Tendo milícia e igreja na mão, fica fácil. Por meio de sua assessoria, Freixo afirmou ainda que espera agora que a justiça analise a denúncia o mais rápido possível. De acordo com a acusação do Ministério Público Estadual, funcionários sacaram mais de 220 milhões em espécie na boca do caixa. Meu irmão, é muito dinheiro para rastrear e saber se isso aí não... Para onde foi esse dinheiro, né? Se só ficou com os funcionários mesmo ou se houve uma espécie ali de rachadinha e devolveram alguma coisa, vai saber. Cadê o Queiroz, né? É bom saber do Queiroz. A gente pode ver se a Michec também recebeu alguma coisa aí. Durante as eleições, Freixo denunciava o abuso econômico e os casos de corrupção, que agora são objeto de acusação formal contra Cláudio Castro. Em debate, chegou a afirmar... Em debate entre os candidatos, né? O Freixo chegou a afirmar que o Rio de Janeiro não precisava de mais um governador preso. Referindo-se ao adversário, abre aspas, a gente precisa de um governador que tenha credibilidade, que o investidor tenha certeza de que o governador não vai ser preso, que ele não está sendo investigado no STJ, que ele não está pendurado, que ele não vai ser réu a qualquer momento para poder ser preso, como todos os outros anteriores foram. É muito importante que a gente possa ter credibilidade para gerar previsibilidade. E aí, conseguir atrair, de fato, os investimentos. Isso foi declarado pelo Freixo em debate no dia 28 de setembro de 2022. Na época, ele era do PSB e agora ele está no PT. E é isso, né? Rio de Janeiro aí querendo inaugurar algo novo, algo nunca visto, né? Algo inédito, que é ter todos os governadores do século XXI presos. É praticamente isso. Se eu não me engano, só Benedita da Silva não foi. Pesão foi ou morreu antes? Não sei. Não sei. Juro que não sei.